O tema da mensagem de hoje é o poder da oração. Quantos aqui acreditam que a oração tem poder? Essa é uma pergunta retórica, né? Absolutamente todo mundo vai responder que sim. Mas na prática a gente percebe que esta não é a grande convicção das pessoas. Porque se as pessoas tivessem convicção de que a oração move o coração de Deus, abre portas, estabelece fundamentos, as pessoas orariam mais. Sim ou não? Você toda vez que vai orar, deixa eu fazer essa pergunta para vocês, essa não é retórica. Vocês sentem a sua mente se dispersar? Tem que lutar para ficar com foco? Vocês sentem ataques na mente tais quais? A sua oração não vai ser respondida? Você é um pecador? Você não merece esta bênção? Sente isso. Existem inúmeras razões que nos desencorajam a orar. Mas hoje eu quero começar dizendo para vocês que há um grande número de experiências na Bíblia de pessoas que oraram e mudaram não somente os seus destinos, mas também de todos os seus circunstâncias. A oração de fato tem poder, a oração de fato é necessária. Mas há dois aspectos que são paralelos ao tema da oração, aliás eu diria que são dois trilhos sobre os quais o trem do milagre anda. O primeiro é fé, diga fé. E o segundo é? Qual é o segundo? Não. A oração é o trilho que anda em cima. O segundo é o segundo é um coração inteiro para Deus. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Deus fala ao seu povo. Esse povo me adora com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, antes de qualquer coisa que eu vá dizer a respeito da oração, é muito importante que você entenda que você precisa de fé. E precisa de ter um coração inteiro entregue ao Senhor. Porque para se aproximar desse Deus maravilhoso, você tem que se aproximar com essas duas atitudes. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus, na minha opinião Paulo, ele é muito enfático. Ele apresenta um absoluto aqui. Ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ter o favor de Deus quando você se aproxima dele sem fé. E ele continua dizendo, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em duas coisas. Que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, quem não crê que Deus intervém, dificilmente alguém vai dizer, não, Deus não tem poder. Deus tem poder para qualquer coisa. A grande dificuldade das pessoas é crer que ele se importa com a sua necessidade. Que ele se importa com o seu problema. E que ele desce do trono para intervir na minha e na sua vida. Quantos aqui creem que Deus faz isso ainda hoje? A oração é tão importante, irmãos, que pode mudar o destino. Quantos de vocês não conhecem a oração de Jabes? Que tinha um nome que significava literalmente um indivíduo obscuro. Um indivíduo que não tinha nenhum brilho. E ele não aceitou este decreto que foi dado pelos seus pais ao darem esse nome para ele. E ele quando ora a Deus, ele diz, Senhor, alarga a minha vida. Aumenta a minha influência. E a Bíblia diz que Deus fez dele um homem muito próspero. Que realmente impactou os seus circunstantes, a sua circunstância. Amém? Jeremias 29, 13, diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Diga assim, fé, coração inteiro na presença de Deus. Eu começo afirmando que o autossuficiente não ora. E tem muita gente que acredita ser autossuficiente. Até que encontre ou se encontre numa situação que não pode resolver. O satisfeito também não ora. E Satanás é mestre em substituir Aquilo que realmente planifica o homem Com paliativos, com enganos, com mentiras. E é por isso que esta humanidade está cada vez mais caminhando para longe de Deus. Porque acredita poder ser feliz, ser realizado interiormente De outra maneira que não seja se rendendo ao Senhor. O incrédulo não ora. Martinho Lutero diz que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Eu vou repetir, diga, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Depois desse preâmbulo, Eu ainda não comecei a pregar. Eu quero lhes falar de um homem Chamado Ezequias Um rei chamado Ezequias Ele Acendeu ao trono quando tinha 25 anos de idade E ao Acender ao trono, ao tomar posse Ele percebeu que Jerusalém e o Judá Estavam vivendo a parte de Deus Então ele fez muitas reformas Ele derrubou os altares Derrubou os ídolos e os postes ídolos Ele reabriu o templo que estava fechado Ele trouxe de volta A leitura da Torá A palavra de Deus Ele voltou a celebrar a Páscoa E ele fez isso e Deus se agradou dele, irmãos E a Bíblia diz Que o seu reino começou a prosperar Ezequias Começou a investir Ele fez um sistema de canalização em Jerusalém Que até hoje existe 2.700 anos depois Quantos de vocês já ouviram falar do túnel de Ezequias? É um túnel Por onde a água corria Havia água fora dos muros E essa água entrava dentro dos muros De maneira que Ainda que eles tivessem que lutar Contra um inimigo muito poderoso Eles tinham a segurança das muralhas E tinham água lá dentro Mas toda vez que alguém Anda na vontade de Deus Toda vez que Deus começa A se inclinar na vida de alguém E abençoar alguém Satanás não fica contente Amém? Você testifica com isso? Você já vivia uma situação Onde algo muito grande aconteceu E de repente Do nada Uma luta Aparece Que você não esperava Não é isso? Diga assim O inimigo Não fica feliz Quando Deus abençoa o seu povo E ele usou então Das circunstâncias Mais uma vez Havia um reino Muito poderoso Chamado Assíria Não é Assíria É Assíria O rei Assírio Se chamava Senaqueribe E no ano 722 Antes de Cristo Ele chegou no reino do norte Na sua capital Chamada Samaria E simplesmente Trucidou os samaritanos E ele fez mais do que isso A história conta Que os assírios Quando eles invadiam Um território Eles matavam as pessoas Decapitavam E colocavam as cabeças Espetadas em lanças Na porta da cidade Para que todos soubessem Que aquele povo Não pôde resistir Ele então Desce em direção A Judá As 10 tribos do norte Foram levadas cativas Ele inclusive Trouxe povos De outras nações Também cativas E colocou Estes povos Lá no lugar Dos hebreus Para que aquela terra Nunca mais Voltasse A se tornar Posse Do povo De origem Então Quando ele chega Em Jerusalém Ele está convicto De que haveria De derrotar Também Judá E a primeira coisa Que ele faz É enviar Um embaixador Dizendo Para Ezequias Se renda Ou eu vou Acabar com tudo Além disso Ele colocou Pessoas ao redor Dos muros Que gritavam Que blasfemavam Que intimidavam O povo lá dentro Dizendo O seu Deus Vai impedir O que Senacribe Vai fazer Vejam o que ele fez Com a Samaria E com as dez tribos Do norte E por fim Ele manda Uma carta Um carteiro Que traz Uma carta De ameaças A Ezequias Ezequias Lê a carta Coloca no chão E fala Para Deus Deus Você precisa ler Essa carta E Deus leu Ele já conhecia Antes de ler E Deus envia O profeta Isaías Que diz Para Ezequias Não se preocupe Do mesmo jeito Que ele veio Ele vai fugir Veio por esse caminho E vai voltar Porque eu sou senhor Resista Fica firme Porque eu que vou Lutar nessa peleja E a Bíblia diz Irmãos Que naquela noite Ganou uma noite 185 mil Homens Foram destruídos Não por armas humanas A Bíblia diz Que o anjo Do senhor Passou pelo Arraial Assírio E todos os homens Morreram Senaquerive Foge Para sua terra Assíria Tinha como capital Nínive Vocês já conhecem Este reinado E quando ele chega Havia um golpe De estado No qual ele acabou Perdendo a vida Diga assim Deus é bom Queridos Eu quero te dizer Que o teu Deus É suficientemente Poderoso Para intervir Para desbaratar Para desmantelar Para desconstruir E fazer com que a sua glória Seja manifesta Na tua vida Seja de maneira natural Paulatina Seja de uma vez Pelo poder sobrenatural Amém Mas a verdade É que este homem Ezequias Ele teve vitória Porque ele buscou A Deus Ele era um homem Temente a Deus Ele já havia rendido O seu coração A Deus E na hora Mais importante Da sua vida Ele se apresentou E Deus Como sempre Foi fiel E deu a vitória Mas o texto Da Bíblia Continua dizendo Que naqueles dias E portanto Nós não sabemos Exatamente Quanto tempo demorou Mas depois Dessa grande vitória Ezequias Passou a ter um outro Grande problema E eu vou ler com vocês Segunda Reis 20 De 1 a 11 Naqueles dias Ezequias adoeceu De uma enfermidade mortal Veio ter com ele O profeta Isaías Filho de Amós Ele disse Assim diz o Senhor Põe em ordem A tua casa Porque morrerás E não viverás Então virou Ezequias o rosto Para a parede E orou ao Senhor Dizendo Lembra-te Senhor Peço-te De que andei Diante de ti Com fidelidade Com interesa De coração E fiz o que era Reto aos teus olhos E chorou muitíssimo Antes que Isaías Tivesse saído Da parte central Da cidade Veio a ele A palavra do Senhor Dizendo Volta E diz a Ezequias Príncipe do meu povo Assim diz o Senhor O Deus de Davi Teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que eu te curarei Ao terceiro dia Subirás a casa Do Senhor Acrescentarei Aos teus dias Quinze anos E das mãos Do rei da Síria Te livrarei A ti E a esta cidade E defenderei Esta cidade Por amor de mim E por amor De Davi Meu servo Disse mais Isaías Toma uma pasta De figos Tomaram-na E puseram Sobre a úlcera E ele recuperou A saúde Ezequias Disse a Isaías Qual será o sinal De que o Senhor Me curará E de que ao terceiro Dia subirei A casa do Senhor Respondeu Isaías Certeá isto Da parte do Senhor Como um sinal De que ele cumprirá A palavra que te disse Adiantar-se-á A sombra Dez graus Ou retrocederá Então disse Ezequias É fácil Que a sombra Adiante Dez graus Tal porém Não aconteça Antes Retroceda Dez graus Então O profeta Isaías Clamou O Senhor E fez Retroceder Dez graus E a sombra Lançada pelo sol Declinante No relógio De a casa Que escola tremenda Irmãos Depois de uma vitória Cabal Depois de estar Celebrando A grandeza de Deus Ele recebe A visita do profeta Isaías Que diz Põe ordem A tua casa Que você vai morrer E não vai viver Vai morrer Mesmo Quando ele recebeu Aquele decreto Irmãos A Bíblia Não diz Que ele se Rebelou Contra Deus Não diz Que ele se Desesperou Ele virou A sua cara Para a parede E orou E chorou E clamou Isaías Querido Não tinha tempo Nem de sair Do palácio Ele estava Na metade Do pátio Do palácio Provavelmente Já o pátio Exterior Indo para fora Deus falou Volta Mas senhor Volta por que? Você vai trazer Uma palavra Para Ezequias Que ele não vai morrer Como senhor Você falou Que era para eu Trazer uma palavra Que ele ia morrer Agora senhor Está dizendo Que ele não vai morrer É isso mesmo Que eu estou dizendo Volta lá E diz para ele Que você vai viver E eu vou ainda Dar 15 anos Para ele Quantos aqui Queriam receber Uma notícia Dessa Mas a verdade Que Isaías Trouxe a palavra E ele ficou Impactado Mas ficou Ao mesmo tempo Intrigado Porque quando Deus Falou da primeira vez Era para valer Diga assim Sempre que Deus fala É para valer Não existe essa coisa Deus não blefa Irmão Deus não ameaça Quando Deus fala Acontece Então de fato Nós temos aqui Uma dicotomia Porque no primeiro momento Deus fala Você vai morrer E não vai viver Mas em seguida Ele diz Você não vai morrer mais Vou te dar 15 anos O que aconteceu Entre essas duas palavras Oração Diga assim A oração pode mudar Pode mudar os decretos de Deus Diga a oração Pode mudar os decretos de Deus E aí Ezequias ficou Que benção Mas como é que eu vou saber Que essa palavra é verdadeira Aí Isaías falou assim Olha Sabe o relógio de sol Que o teu pai Construiu Você vai escolher Se a sombra vai Andar para frente Ou se vai retroceder Dez Degraus Na verdade Essa palavra Graus Também pode ser Traduzida por Degraus Por que? Porque é muito comum Em vários povos Era muito comum Que houvesse uma Construção Uma pirâmide Com degraus Que dependendo da Inclinação do sol Fazia sombra Sobre os degraus E assim Eles entendiam O calendário Nós não temos exatamente Nenhuma Nenhum resquício Desta Deste instrumento Que Ezequias tinha Mas nós temos Entre os maias Algo parecido Estão vendo aqui Dá pra ver que tem uma Cabeça de serpente Aqui irmãos Isto aqui é uma pirâmide Pirâmide dos maias Isto é uma pirâmide Que marca O horário do dia No final do dia Quando o céu se inclina A sombra Começava A subir Quando Isaías Pede a ele O que você quer? Que a sombra Suba Ou desça Que avance Ou retroceda Ele falou Andar pra frente É fácil Mas eu não quero Que seja assim não Eu quero que Deus Faça Voltar Dez degraus Isaías Declara Que isso vai acontecer E quando ele chega Lá fora do pátio Já tinha Retrocedido A sombra E vocês sabem Irmãos Que quando A NASA Tentou Fazer alguns Cálculos Em relação aos planetas Eles não chegavam A nenhum acordo Estava dando Alguma coisa errada E no meio deles Tinha um cristão Que se lembrou Do seu pai Da sua mãe E das histórias Bíblicas Que diziam Que Josué Fez o sol parar E que Deus Retrocedeu O sol Dez graus Dez degraus Quando eles Inseriram Estas novas Vertentes No cálculo O cálculo Foi Perfeito Deus é senhor Da história Você saiba Que Deus É capaz Até mesmo De fazer isso Então depois Desse contexto Histórico Todos Eu posso Começar A pregar Amém Eu quero Que você Acompanhe Comigo Algumas lições Muito interessantes Que a gente Pode tirar Desse texto A respeito De oração E o desejo Do meu coração Assim como eu creio Que é a vontade De Deus É que você Entenda Como a oração É importante E que isso se torne Parte da tua vida Diária Porque pessoas Que você olha E são pessoas Que tem uma vida De vitória Ao longo Da sua existência Pode ter certeza De uma coisa São pessoas Que oraram Sem oração É impossível Vencer O inimigo E enfrentar As demandas Da vida Amém Então vamos ver Aqui algumas lições Que essa história E o texto Nos mostra A primeira delas É que quando oramos Deus nos dá Vitória Sobre os inimigos Sim ou não? Queridos Ezequias havia investido Inclusive no exército O exército De Israel Estava preparado Ele acreditava Que com as muralhas E com aquele exército Preparado Eles podiam vencer Qualquer batalha Mas um dia O inimigo Se apresentou E o inimigo Era mais poderoso Do que ele E o que ele E o seu povo Sentiram Foi grande intimidação Você já se sentiu Intimidado Alguma vez na vida? Talvez a notícia De uma doença De morte Talvez A notícia De que a tua empresa Não está indo bem Ou talvez a notícia Que nós temos ouvido Todos os dias Nas televisões De que o Brasil Está para quebrar Eu quero contar Uma coisa para vocês Se o povo de Deus Orar Não vai quebrar Porque a palavra de Deus Nos promete Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei A sua terra Deus prometeu isso A Salomão Mas a sua palavra Vale para nós hoje Quantos aqui São povo de Deus Então povo de Deus Vamos orar Não vamos acreditar Em homens Não serão eles Que farão desta nação Uma nação abençoada E próspera Mas será o Senhor A oração É muito importante Mas Qualquer que seja O inimigo Que nós temos Que enfrentar E algumas vezes Esse inimigo Será mais forte Do que nós Os nossos recursos A nossa inteligência A nossa habilidade De administrar O caos Não será suficiente E é nessa hora Que a gente tem que orar Porque Deus Dá vitória Sobre os nossos inimigos Amém Então não importa Qual seja a ordem Do seu inimigo A qual ele pertence Importa Se você orar Deus vai te dar vitória Amém Querido Quando Deus age Dessa maneira O fraco Se torna forte Quando Deus age Dessa maneira O humilde É exaltado O natural É substituído Pelo sobrenatural Diga assim Oração É sobrenatural Oração É na verdade Um e-mail Um whatsapp Que você manda Da dimensão Temporal Para a dimensão Eterna Então tudo aquilo Que você não está vendo Porque o tempo Para nós É linear Deus está Numa outra esfera Que é a eternidade E ele não só Já viu o começo Mas o fim Porque a palavra de Deus Diz Que Deus Conta a história Do fim Para o começo E não do começo Para o fim O teu Deus Conhece O caminho Da vitória E quando ele E você olha Para ele Você sai De todos os Instrumentos naturais E recebe Toda a provisão Sobrenatural Seja direção Seja sabedoria Seja discernimento Seja poder espiritual Para repreender os demônios E Deus vai te dar vitória Para aquele que ora Você vai experimentar Vitórias extraordinárias Quantos aqui já viveram Isso na sua vida Você pode viver hoje Deus quer que o seu povo Ore a ele Amém Ezequias Experimentou isso Clamou a Deus Não confiou no seu exército E Deus fez algo Que ele não esperava Porque na história De Israel Muitas vezes Deus falou Vai para a peleja Vai para a guerra Mas nessa peleja Vocês não vão ter Que lutar sozinhos Eu vou adiante de vocês Aliás O seu nome Era chamado Por Israel Como o senhor Dos exércitos Porque Israel Sabia Que quando eles Iam para o campo De batalha Havia Uma força invisível Que até as nações Sabiam E temiam Eles acreditavam Que esse poder Estava na arca Tanto é que os filisteus Roubaram a arca Acreditando que podiam Levar o poder de Israel Mas Deus não estava na arca Deus estava na aliança Que ele tinha com o seu povo Então diga assim Quando oramos Deus Recebemos De Deus a vitória Sobre os inimigos Amém Segunda Verdade Que a gente Que eu quero falar Aqui para vocês É que Quando oramos a Deus Ele pode mudar Os seus decretos Isso aqui é uma jurisprudência Viu irmãos Porque a Bíblia diz Que a vontade de Deus É soberana Quantos aqui creem Que a vontade de Deus É soberana Quando Deus fala Vai acontecer E ainda Isaías Foi enfático Você vai morrer E não vai viver Como assim? Para que ele disse isso? É para ficar claro Você está quase No pé na cova Mas por causa Da oração Deus mudou O decreto de morte Para o decreto de vida Queridos É óbvio Que Deus Conhecia É óbvio Que na sua Soberania Ele já sabia Que ele ia mudar O plano E é assim Que acontece Na nossa vida Muitas vezes Aquilo que aparentemente É a vontade de Deus E a vontade de Deus Às vezes Nos parece Terrível Você pode Tomar duas atitudes Ou se entregar E dizer Tudo bem É isso mesmo Eu sei que se eu morrer Eu vou para o céu Eu vou estar com o Senhor Ou você pode dizer Deus Eu não quero morrer Eu ainda sou muito jovem Eu quero que o Senhor opere E ele clamou A Deus E ele orou Senhor muda O teu decreto E não deu tempo Nem de Isaías Sair do palácio Que Deus já falou Pode voltar Porque você vai dizer Para ele Você não vai morrer mais Você vai viver E eu vou te dar 15 anos Os teólogos acreditam Que a doença Que Ezequias tinha Era um tumor Tumor de pele Um melanoma Que se encontrado Ou estipado Muito cedo Não tem problema algum Mas quando ele não é tratado Ele se torna Terrivelmente maligno Acaba gerando metástases E provavelmente era isso Que Ezequias tinha E aí eles botaram Uma pasta de figos Irmão Desde quando pasta de figo Cura câncer Não cura câncer Mas porque ele obedeceu A palavra de Deus Prometeu que em 3 dias Ele estaria louvando No templo E em 3 dias Ele estava louvando No templo Porque quando Deus Intervém Até a pasta de figo Cura câncer E eu quero te dizer Irmão Que qualquer que seja O instrumento Que ele usa Para estabelecer A sua vontade Vai funcionar Amém irmãos Pode aplaudir o Senhor Esse é o nosso Deus Quantos aqui Já tiveram câncer E fizeram quimioterapia Fiquem de pé Por favor Não tenham vergonha Isso acontece Com gente boa também Tá curada? Muito tempo Tá curada? Diga assim Deus operou E usou a pasta de figo Que é a quimioterapia Mas quantos de vocês Conhecem pessoas Que fizeram tratamento Quimioterapia Radioterapia E tudo mais Que pode acontecer E morreram O Senhor é dono Da vida E da morte Se a vontade Se a vontade dele Cabal É te levar Pode preparar A casa E se preparar Porque não tem como Ele é o Senhor De todas as coisas Mas Diga mas A palavra nos mostra Que pela oração Deus pode mudar Um decreto Deus pode mudar Um decreto De morte Na sua vida De bancarrota De derrota E ele não vai mudar Se você não Clamar Quando Deus fala Vocês vão me buscar E vão me encontrar Quando me buscarem De todo o coração Então não imagina Aqui Uma oraçãozinha De 30 segundos Em nome de Jesus Senhor Seja curado Não É botar a cara no pó Reclamar É apresentar O seu coração As suas petições Para Deus Crendo que ele é Poderoso Para reverter O decreto de morte E estabelecer vida Tem muitos cristãos Que não entendem isso E são derrotados Nas suas batalhas Porque acreditam Na mentira De que aquilo Que se apresenta É a vontade Final de Deus Muitas pessoas Me perguntam Mas pastor Se eu estou pedindo Uma coisa dessa Se eu não sei Qual é a vontade de Deus Quantos aqui São filhos de Deus Sabe como é que eu faço Eu peço Eu peço Que eu quero Se Deus não quiser Ele fala Não Mas o não Eu já tinha E muitas vezes O sim vem Porque Deus ama Quando os seus filhos O buscam O procuram E creem Que ele é galardoador Daqueles que o buscam Então querido Seja alguém Que ora Na sua vida particular Nos seus desafios Coloque a sua empresa Nas mãos de Deus Coloque a sua família A vida dos seus filhos Nas mãos de Deus Porque Deus intervém Quando Deus faz aliança Com alguém Ele faz aliança Com a sua casa Com a sua família Então quando você Apresenta de Deus Diante de Deus Algo que lhe pertence Deus fala O que é teu Tem a ver comigo A sua vida Me importa A sua família Me importa O seu negócio Me importa Coloque diante de Deus Amém Diga assim Quando oramos a Deus Ele pode mudar Os seus decretos Eu quero contar Eu quero contar Um pequeno testemunho aqui Porque Às vezes a gente Não tem como tornar Expressar de maneira Bem objetiva e prática Vocês sabem que a Érica Teve bebê agora Em julho Então nós passamos lá Vários dias Em Tulsa Esperando o bebê Esperando o bebê nascer E depois que nascesse A Érica Ajudar Desculpe A Lilian Ajudar a Érica Com todos os Primeiros cuidados E eu fiquei ali Muito perto do meu neto E toda vez que eu chego Eu gosto de levar Levar o meu neto Em uma loja Porque eu gosto de comprar Um presente pra ele Então eu peguei Meu netinho Peguei o carro Fomos até o shopping Lá havia uma Uma loja da Disney Ele falou Vovô, eu quero uma fantasia Ah, de quem você quer a fantasia? Ah, do Thor Tá bom Aí ele foi lá Vestiu, experimentou Aí ele ficou meio Com a carinha assim Falei O que foi isso? Você que escolheu Não gostou? Eu tô em dúvida Eu queria também A do Star Wars E eu não sei Qual que eu decido Eu falei Vamos acabar com esse negócio Vou comprar as duas Comprei as duas Cheguei em casa A Erika Pai Eu não falei Pra você que era Pra comprar um só Você compra dois Ele tá cheio de brinquedo Aí não tem nenhum De pôr, pai Aí ele não vai valorizar Eu falei Tá bom Me desculpe Foi só dessa vez Bom Os dias passaram E aí Teve um dia lá Que tava fazendo 42 graus Na sombra A gente planejou Fazer um churrasco Na sacada Queridos Não dava Você põe o pé lá Era oito horas da noite Tava 42 graus Nesse dia Então Tava todo mundo ali A Erika Chegando-nos finalmente E eu falei Não Então vou ter um momento De vô E neto Falei Vamos passear Eu perguntei Pro Ramon Onde que a gente pode levar Onde que eu posso levar Ah Tem uma pizzaria ali Que ele ama Porque tem uns Desses jogos Eletrônicos Então combinamos Ele foi todo contente Chegamos lá Tava fechada A pizzaria Meu Deus do céu O que eu vou fazer Com esse menino Com calor de 42 graus Falei pra ele Vamos pro shopping Aí ele falou Bem Me envolvou Eu não queria ir pro shopping Falei Por que meu filho Vai que chegue lá Eu tenho vontade De comprar um presente Não posso Tô falando sério Eu falei Então vou ligar Pra sua mãe Vou ver se ela deixa Falei Filha Pizzaria tá fechada O único lugar Que eu tenho pra ir com ele É no shopping Só que ele falou Que vai ficar chateado Se não puder Comprar um presente Tá bom pai Pode comprar Mas um só Tá Vamos Enzo Tua mãe liberou Ele todo contente Chegamos lá Fomos direto Na loja Ele viu Uma caixa assim Que tinha Todos os heróis Pequenininhos Dos Avengers Né Os Vingadores Esse aqui Que você quer Esse vovô 14 dólares Baratinho Aí quando eu tava pagando Ele falou Vovô Eu tô em dúvida Você tá em dúvida O que meu filho É porque eu também gosto Do Pantera Negra E ele trouxe Olha tem esse aqui Com vários personagens Da minha Eu falei Você tá sendo malandro Né Você tá querendo Que eu te dê os dois Porque eu fiz isso Outra vez Ele falou É verdade vovô Então eu falei Não tem importância Eu vou comprar os dois Por que que eu tô contando Isso irmãos Eu amo tanto Meu neto Amo tanto Que às vezes Chega até doer E por que que eu amo Tanto meu neto Porque quando eu chego Ou quando eu ligo No FaceTime Né Ele aparece Sorrindo pra mim Dizendo Vovô Tô com saudade De você Quando a gente Sente o amor De um neto Pela gente A gente faz O que pode E o que não pode É isso que Deus Espera Dos seus Deleita-te Do Senhor E ele satisfará Os desejos Do teu coração Deus tá dizendo Pra nós Irmãos Deus é dono Do ouro e da prata Deus conhece O caminho certo Deus É o Deus poderoso O que ele quer de nós Irmãos Que nós o amemos Às vezes Satanás coloca uma mentira No nosso coração De que se nós erramos Se fizermos escolhas erradas Não há mais chance Pra nós Mas a verdade É que quando o filho pródigo Tinha este Entendimento Ele percebeu Que viver fora Da presença do pai Era horrível Tinha perdido tudo Tava comendo Junto com os porcos Ele disse assim Eu vou voltar Pra casa do meu pai Porque lá Até os escravos Vivem melhor Do que eu tô vivendo Eu vou pedir a ele Pai, eu não sou digno De ser chamado Do teu filho Deixe-me ser Um dos seus servos Mas a parábola De Jesus Diz que o pai Estava com os braços Abertos E quando viu O filho chegando Ele correu Ao seu encontro E ali o abraçou O beijou Trocou as suas sandálias Trocou a sua roupa Colocou o anel De filiação E fez uma grande festa Onde foi servido O novilho gordo O novilho cevado Que representa Jesus Sabe o que Jesus Está nos ensinando Irmãos? Por mais que a gente Se afaste do caminho De Deus Por mais pecadores Que sejamos O amor de Deus Não diminui E se houver No teu coração Arrependimento Ele te receberá E restabelecerá Todos os privilégios De filho Então quando Pode aplaudir o Senhor Quando nos aproximamos Dele É como filhos Dois dos discípulos De Jesus O traíram Igualmente Judas Judas Porque o vendeu E levou os soldados romanos Até o Getsema Pedro Porque o negou Três vezes Mas Judas Correu De Jesus E se enforcou Pedro Correu pra Jesus E foi restaurado Quando ele está No seu barco Triste Porque passou a noite inteira Sem pegar um peixe Alguém aparece na praia Dizendo Não pescaram nada aí? Joga Pra direita a rede E os peixes Vieram E Pedro Se lembrou Que o mesmo milagre Aconteceu Quando Jesus O chamou E a Bíblia diz Que eles estavam A duzentas jardas Menos de duzentos metros Pedro não conseguiu Esperar o barco Lentamente Se aproximar Da praia Ele mergulhou E foi em direção Ao Salvador E Deus Não só o perdoou Como fez dele O primeiro líder Da igreja Irmãos Deus ainda está no trono Ele ainda se compadece Dos seus filhos Quando estão vivendo Momentos difíceis Atrozes Mas o que ele espera De nós Que nós o busquemos Irmãos A oração a Deus Como nós vemos Na história de Ezequias Quando oramos a Deus Recebemos uma nova chance Essa é a terceira Reflexão Que eu quero fazer E talvez aqui Haja pessoas Que precisam De uma nova chance Talvez o inimigo Estesse dizendo Pra você Não tem segunda chance Nunca mais Você vai experimentar Uma comunhão E a vitória Do Senhor Mas eu quero te dizer Hoje O nosso Deus É um Deus De segunda chance Nosso Deus É um Deus Que nos ama Irmãos Eu sinto tanto O amor de Deus Na minha vida Por isso Por isso Todas as vezes Que eu enfrento Guerras A Lília é uma mulher Maravilhosa Me dá todo apoio Do mundo Mas há momentos Que eu só quero Estar na presença De Deus Chorar diante dele E clamar Pelo seu nome E pela sua ajuda Para que a sua misericórdia Me alcance Ele te ama também E ele quer te dar Uma nova chance Era como se Ezequias Nunca tivesse tido Aquelas feridas Quando a sombra Retrocedeu As células De Ezequias As células Cancerígenas Já começaram A ser desfeitas E as células Novas Foram tomando O seu lugar Hoje eu quero dizer Para você querido Que o Senhor É um Senhor De segundas chances Você sabe O que é que você fez Qual é o instrumento Que Satanás usa Para te acusar E você pode Deixar que ele te acuse E até assumir Uma postura De autocomiseração Oi coitado Eu sou um pecador Deus Eu não mereço Sua bênção E achar que com isso Você está Agradando a Deus Ao contrário Irmão Você está duvidando Do amor do Pai Ele te gerou Física Emocional E espiritualmente E ele tem Grandes planos Da sua vida Se houver Arrependimento Se houver Se houver quebrantamento Se houver Se houver um coração Sincero Ele vai te dar Uma segunda chance Para você Voltar ao plano Original Para voltar Para a sua bênção Para o seu favor Para o seu cuidado Para a sua misericórdia Você crê nisso Irmãos? Quantos recebem isso? Diga Eu quando oramos a Deus Ele nos dá Uma segunda chance Eu li nas seleções Uma ilustração De um homem chamado Coronel Archibald Gracie Este homem era passageiro Do navio Titanic Que em 1912 Afundou Por encontrar um iceberg Que rasgou o seu casco Esse homem no dia anterior Estava curtindo A piscina aquecida Com água salgada No navio Titanic Ele foi deitar E acordou Com sirenes Com gritos Avisando que o navio Iria afundar Acontece que a sua esposa Lá na América Estava dormindo E ela acorda Duas horas da manhã E algo Encheu o seu coração Um temor Uma preocupação Uma aflição E ela dobrou o seu joelho Abriu a palavra E começou a ler a palavra E orar ao Senhor Senhor Se o meu marido Está passando Por algum perigo de vida Por favor Guarda o Deus Livra-o Ela orou Das duas Às cinco horas E aí foi dormir Às oito da manhã Ela acorda Com a sua irmã Entrando em casa Mostrando o jornal Dizendo que o Titanic Havia afundado Acontece irmãos Que quando o navio Afundou Ele criou um rodamuinho E esse coronel Artbaldo Ele foi sugado Para dentro Junto com muitas Muitas pessoas E ele então Achou que a sua vida Tinha chegado ao fim Mas por uma razão Que ele não entendeu Ele foi puxado De volta Para a superfície E foi um dos poucos Resgatados Com vida Por quê? Porque Deus Avisou a sua esposa Para que ela orasse Por ele Deus podia simplesmente Fazer Sem a oração Mas Deus move O coração De uma pessoa De fé Para orar Por alguém Querido Saiba que se você Está aqui hoje Já entregou a vida Para Jesus É porque alguém Orou por você É porque alguém Apresentou a tua vida Perante Deus Então pai e mãe Apresente os seus filhos Porque Deus É capaz De criar as circunstâncias E os caminhos Para que o seu filho Um dia se renda a ele Não desista dele Deus é poderoso Para fazer isso Amém? Diga a oração Tem poder Aquele homem Recebeu uma segunda chance E pôde viver de novo Quando muitos outros Não tiveram esse privilégio A quarta lição Ou verdade Quando oramos a Deus Experimentamos os milagres Alguém pode me dar Uma definição De milagre aqui? O que é um milagre Querido? Aquilo que o homem Não pode fazer É uma boa definição Quantos aqui acreditam Que Deus pode curar Uma enfermidade Mas uma cura De uma enfermidade Não é um milagre Por quê? Porque os médicos Podem curar Podem ou não podem? O milagre É quando aquilo Que a ciência O homem Nas suas capacidades Não consegue fazer Deus Ainda faz milagres hoje E eu quero te dizer Eu quero te dizer Meu querido Nós precisamos Nesse tempo De tanta incredulidade Orar a Deus Ao Deus de milagres Que opere os milagres Na nossa vida Para que nós tenhamos Um bom testemunho Para dar Porque contra milagres Não há argumentos O apóstolo Paulo Quando esteve pregando Na cidade de Atenas No aerópago Ele fez o melhor sermão Que ele tinha na vida Falou do Deus desconhecido Foi extraordinário Porque a Bíblia diz Que os gregos Querem sabedoria E os judeus Pedem sinais Paulo era judeu E grego Conhecia A cultura grega Nasceu na cidade de Tarsis Atual Turquia Portanto estava debaixo Do império grego E ainda era romano Por cidadania Mas quando ele saiu De Atenas E foi caminhando Para Corinto Ele foi pensando Porque ele fala O que deu errado Foi o meu melhor sermão E poucas pessoas Se converteram Quando ele chega em Corinto Ele diz assim Quando eu fui ter convosco Eu não vim com palavras humanas De sabedoria E persuasão humana Mas com poder de Deus E demonstração de espírito Querido Às vezes Deus permite Que algo aconteça na sua vida Para que você clame a ele E ele realiza um milagre Na tua história E este milagre Aproxime as pessoas Que não creem Amém? Quantos aqui acreditam Que Deus faz milagres hoje? Quantos aqui precisam De um milagre hoje? Então Comece a orar pelo milagre Porque se você Crê Que Deus pode Fazer Você tem que orar Cícero Não desista Deus tem um milagre Na tua casa Ore todos os dias Clame a Deus Todos os dias Deus é poderoso Para fazer um milagre Isso aconteceu Na vida de Ezequias E quando Ele recebeu Aquele milagre Seu reino Prosperou Ainda mais E todos Sabiam O que Deus Houvera feito Na sua história Eu fico pensando Numa igreja Cheia do espírito Com coração puro Que não se entrega A mentalidade Desse século Porque a palavra de Deus Diz que os amigos Do mundo São inimigos De Deus Você não pode Andar Meu querido Querendo receber As bênçãos De Deus E vivendo Debaixo Da égide Da mentalidade Deste mundo Ou teu coração É dele Ou você Jamais Experimentará Um Deus Interveniente Um Deus Que cura Que saura Que restaura Que restaura Que dá uma segunda chance E eu quero terminar Essa palavra Citando Tiago 4,2 Comissais E nada Atendes Matais E invejais E nada Podeis obter Viveis a lutar E a fazer guerras Nada Atendes Porque não pedis Apóstolo Tiago Está aqui falando Que pessoas Que andam Nesse mundo Segundo o modus Operandi Desse mundo Vivem Lutando Para conquistar Para subir E muitas vezes Para subir Você tem que invejar Você tem que passar O outro para trás Você tem que fazer guerras Porfias Porque esta é A maneira do mundo E o que ele diz Tudo isso que vocês fazem Não é nada É inoperante E vocês desejam Mas não possuem Por quê? Porque não pedem Jesus ensinou Pedir E dar-se-vos-á Batei E abri-se-vos-á Buscai E achareis Diga assim Para valer Porque ele não é Vou dar uma orada O problema é gigante Você dá uma oradinha E já Ai que sono Deus quer olhar O teu coração E que quer ver No teu coração Fé Que ele pode fazer E interesa E interesa de coração Orem a Deus Porque todo aquele Jesus disse Isto não é um privilégio De alguns Mas de todo o que busca De verdade Com o coração Levante a sua mão Para o céu Querido A palavra de Deus Nos diz Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E tudo ele falar Que coisa linda Irmãos Essa promessa Saber que Os nossos caminhos Serão endireitados A palavra também diz Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconhece-o Em todos os teus caminhos E ele endireitará As tuas veredas Deus faz o torto Andar reto Deus faz o pecador Ser um homem de bem Uma mulher de bem Deus pode mudar A história do teu filho Mesmo que ele esteja Nas drogas Na prostituição Não importa Qual seja o caminho Torto Deus espera que nós Apresentemos Os nossos queridos Diante do Deus Que tudo pode Diga assim Senhor Tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser mudado De que eu te conhecia De ouvir falar Mas os meus olhos te veem Fecha os seus olhos Pai Celeste A nossa confiança Está em ti Certa vez Pedro Falou a Jesus Quando Jesus Perguntou se eles Queriam ir embora Também E Pedro disse Senhor Tu te lembras Pra onde iremos nós Só tu tens palavras De vida eterna Pra onde iremos nós Senhor Perdoa-nos Ó Deus Quando nos encantamos Com as coisas Desse mundo Quando achamos que Qualquer coisa Nessa vida Pode nos Levar A um caminho De vida Mas hoje Queremos te dizer Só tu tens palavras De vida eterna Por isso nós Nos apresentamos A ti hoje E eu apresento A tua igreja Dirige-nos Senhor Mostra-nos A tua vontade Corrige-nos Pai Quando errarmos Mas nós te pedimos Como Davi Davi disse Não retiras de mim O teu espírito Nós sabemos que hoje O teu espírito Jamais sairá de nós Mas podemos Entristecê-lo Apagá-lo Por isso queremos dizer Toma conta Do nosso coração Da nossa vida Dos nossos pensamentos Dos nossos desejos E que a graça De Jesus Maravilhosa Que o amor Do Papai Celeste E as consolações Do Espírito Santo Sejam com todo Teu povo Todos os dias Senhor Até o fim Amém Deus te abençoe Semana abençoada Amém Amém